Obrigado, Figueiredo. Muito obrigado, Nossa Senhora, por ela e que a gente todos se encontramos aqui. Obrigado a todos aqueles que deram os seus anantivos. Obrigado a todos aqueles que se encontram aqui no quarto. Obrigado a toda a missão que trabalhou e pensou desta festa. Obrigado a todos, Nossa Senhora, que leu o pau e abençoai a todos. Muito obrigado.